Agora a gente tá indo pro próximo bar. Pra balada. E você, Kazuya? Clube de strip. Eu vou... pra cá. Qual é? Para de ser frouxo! Eu não aguento mais uma gota. Vem com a gente, vem. Rapaz, isso aí é um poste. Tesouro, vem logo. Ai, eu não tô bem. Há um minuto eu tava andando e tudo mais. Só que a cerveja começou a bater. Aliás, já rolou alguma coisa assim, não foi? Eu tô sempre causando algum problema. E a Tesouro? Coitada, ela deve tá boladona. Ferrou! Agora deu ruim pra mim! O corpo tá... pesado. A coisa tá feia pro meu lado. Calma. Aguenta firme. Ai! Você tá bem, Kazuya? Tô... eu tô bem. Tem certeza? A sua cara tá sangrando. Ai, não limpa na manga, vai manchar. Ai, eu sou patético. Eu não consegui nem voltar pra casa sem a Tesouro pra me ajudar. Ela já passou o maior perrengue naquela bebedeira. E agora eu tô aqui piorando pro lado dela de novo. Eu quero morrer. Mas meu corpo não quer se mexer. Anda logo. Me dá a sua chave. Ah, não. Eu já tô bem. Eu tenho que parar de ser um estorvo pra ela. Tá? Você tem certeza? Hum... Eu tenho certeza. Pode ir. Ah, ué... Essa... Essa fechadora sempre foi pequititita assim. Ué, tem mais de uma? Que coisa! Deu, pronto. Valeu. Ah... O que é isso?